Durante o último programa É de Casa, o carismático apresentador Tiago Oliveira se emocionou ao revelar o nome de seu bebê, e se é menino ou menina. Tiago caiu no choro neste sábado, ao mostrar o chá revelação realizado em sua casa com os amigos e familiares. Os papais de primeira viagem realizaram um lindo chá revelação, mas esperaram para dar a notícia aos fãs no programa. Na festa, eles estouraram uma bexiga com papéis picados na cor rosa, revelando que o bebê é uma menina. Emocionado, Tiago chorou ao rever o momento, e dizer que chegará uma princesa. Eu esperei esse momento para dizer que eu sou pai, e é a coisa mais maravilhosa do mundo, declarou ele que também revelou o nome, que será diferente. É lá.